Primeiro, dando as boas-vindas a todos vocês, num dia que está meio, meio, né? Mas a gente vai fazer ele ficar mais ensolarado hoje. A gente vai fazer uma espiritualidade agora, um momento bem legal. E, para conduzir esse momento, a gente tem uma família aqui que eu vi nascer. O moço que vem aqui falar com vocês, eu carreguei no colo. E hoje ele é pai de três filhos lindos, a coisa mais mimosa que estão aqui conosco hoje. Então, a gente quer acolher... Um deles já está aqui. A gente quer acolher esse casal tão especial que a gente viu namorar, que a gente viu ficar noivo, que nós vimos casar e fomos lá e assistimos esse enlace lindo. E que hoje já tem esses frutos maravilhosos dessa união tão bonita. Ah, não, eu vi o Léo de fralda. Eu troquei a fralda do Léo, né? Então, vocês imaginem. Imaginem, eu tenho uma intimidade com eles. E a gente viu eles também... Não, é que eu já tinha a prática já de trocar a fralda. O Léo... Eu vou contar para vocês, então. O Léo, ele tinha um cachorrinho de pano. E aí o Léo chorava por causa do cachorrinho. E o cachorrinho, ele era sujinho. E aí a gente deu o nome de limpinho para ele. E aí ele chorava quando lavava um limpinho, porque o limpinho não podia ser limpinho. Tinha que ser sujinho. Contando as coisas do Léo erradas, tudo. Mas, assim, é com muito amor e muito carinho que a gente vai acolher essa família, o Léo e a Milena, né? Crias aqui da nossa região. E que é a juventude hoje que é o nosso futuro ali, né? Então, a gente olha com muito amor e carinho e acolhe eles para virem aqui fazer um momento de espiritualidade na família. Por favor, o palco é de vocês, meninas. A oração vai começar. Já vou. A oração. O quê? A oração. Tá, tá, já vou. A oração. Reza uma Maria aí que o pessoal tá tudo resolvido. Mas eu tô ocupado. Só um momentinho. Eu tô resolvendo coisas importantes aqui no TikTok. Até parece que tem. Oi. A gente vai rezar. Vamos? Como nós vamos escutar a Deus se não escutarmos uns aos outros? A nossa provocação aqui inicial é um convite para que cada um de nós possa também fazer nascer das nossas famílias essa escuta que nos aproxima de Deus. Essa escuta de cada um de nós que vai nos aproximando de Deus. Vou me arriscar a parafrasear aqui São Tomás de Aquino. Mas, se eu disser alguma heresia, me corrija. A graça supõe a natureza. A gente poderia dizer que a graça supõe a família. Ou seja, Deus age na nossa família do jeito que ela é. Do jeito que... nas dificuldades que ela tem, naquilo que a gente consegue fazer e nas nossas dificuldades também. Deus vai agindo nas nossas famílias do jeito que elas são. Com as dificuldades, alegrias, desafios, né, Henrique? Desafios de cada dia. Então, a gente gostaria de convidar vocês, para falar um pouco de espiritualidade na vida familiar, a rezar como a gente reza lá em casa. Porque não poderia ser de outro jeito. Senão, a gente faria algo artificial. Então, com as nossas dificuldades e limitações, às vezes disso mesmo, nós gostaríamos de convidar, então, vocês a rezarem dessa forma. E é bem assim, né? A nossa oração em família, a nossa espiritualidade em família, se dá em meio a fraldas, brinquedos, às vezes manhas, choro, às vezes um lanche que acontece no meio, uma bolacha que acham e acontece no meio, né, da nossa oração. A gente pensando, né, a gente gostaria, enquanto família, de fazer muitas coisas na nossa espiritualidade, na nossa vida de oração, mas a gente entende que a nossa realidade hoje é essa. E Deus se faz presente na realidade que a gente está. Deus se faz, a graça se faz neste momento, né? Alguns com filhos pequenos, outros esperando beber, outros com filhos já casados, com netos. A graça se faz, e a espiritualidade se faz assim. Com os guris não é diferente. Eles já estão acostumados, porque desde sempre estiveram conosco neste meio. Confesso que uma vez, os guris eram pequenos ainda, os dois menores, e a gente se revezou, um final de semana a gente se revezou na missa. Eu vou no sábado e tu vai no domingo. No domingo, o Padre Gil já nos chamou a atenção. Ué, mas cadê todo mundo? Ah, Padre, não dá, né? Com todos eles, eles não têm que dar. A igreja é lugar de criança também. E aí a gente não fez mais isso, né? Mas é assim a espiritualidade, né? É na realidade que a gente vive, naquele esforço também que a gente faz. E dessa forma, Deus vai agindo na nossa família também, para santificá-la também, para aproximá-la dele. Então, nós vamos botar o crachá e começar com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Como intenção para essa oração, nós gostaríamos de partilhar com vocês as intenções do Gabriel e do Mateus. porque, se a gente fala de escuta, nós também escutamos eles para fazer essa oração. Então, nós perguntamos para eles o que eles gostariam de falar para Deus, de falar para Jesus. Pelo meu dindo que está chegando. Agradecer por toda a nossa família. Pela nossa família. Pela minha mãe e papai e Manos. Pela Esther e pela vovó e pelo vovô que estão viajando. Pelo Biso e pelo vovô Miro, que estão lá no céu. A gente podia ir de avião. Pelo tio Mauro e pelas filhas dele. E pelas duas profs. E pela diretora da escola, Isabel. Que, neste momento, assim como eles, nessas intenções tão puras e pedindo sempre pelos outros. A gente começou a se dar conta que, nas intenções, às vezes, deles, o que mais pediam para eles era que o aniversário estava chegando ou algo do tipo. Mas, geralmente, é pedindo, colocando a intenção de alguém. Então, que a gente possa, agora, né? Colocar a intenção das nossas famílias, dos nossos filhos. E cantar essa música que a gente também canta lá em casa, na nossa oração. Me chamastes para caminhar na vida contigo Decidi para sempre seguir-te de não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti Minhas ovelhas ouvem a minha voz Eu as conheço E elas me seguem Eu dou a elas vida eterna E elas nunca morrerão Ninguém vai arrancá-las da minha mão O Pai, que tudo entregou a mim É maior do que todos Ninguém pode arrancar coisa alguma da mão do Pai O Pai e eu somos um Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria Bem perto de ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria Bem perto de ti Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém São Mateus, São Gabriel e Santo Henrique Rogai por nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que lindo, não é? Como a gente não fica emocionado de ver esses pintinhos que a gente segurou no colo Fazer essas coisas lindas e nos deixarem com o coração aquecidinho, quentinho E isso é fruto de muita oração e fruto da família que eles nasceram Então, o Léo mesmo nasceu numa família super católica Para quem não conhece A avó dele foi uma inspiração, sempre será na minha vida E que bom a gente poder começar o dia assim E a gente vai dar continuidade Deixa eu me acalmar o coração Porque depois disso tudo que eu vi, o coração está quentinho E a gente vai chamar agora ao palco aqui Um casal super especial Que é o coordenador da Regional Sul 3 O casal Juliana Para dar continuidade, então, no nosso evento E eles vão fazer as apresentações necessárias Sejam bem-vindos de novo Bom dia Nosso bom dia para todos vocês E desejamos que estejam, de fato, bem acolhidos E gostando desse nosso encontro Que foi preparado Não só nos últimos três anos, como normalmente acontece Mas devido à pandemia Isso foi adiando, adiando Mas, enfim, chegou o momento E já estamos quase aqui no final Mas não vamos perder o gostinho ainda Dessas coisas boas que podem E que vão acontecer ainda no dia de hoje Nós gostaríamos, então, de chamar também conosco aqui Nosso bispo referencial, Dom Bertilo E o nosso padre, assessor eclesiástico, Padre Edson Você sabe que a gente sempre prepara com tanto carinho Nesses encontros E, quando assim está acontecendo A gente fica com o gosto de quero mais É o que já começa a acontecer A gente encontra as pessoas que a gente conhece Às vezes só virtualmente E aquela ansiedade Para que tudo aconteça da melhor maneira possível Mas é bom Porque é sinal que a gente tem prazer e gosta do que faz Então, bem-vindos, Dom Bertilo, Padre Edson Gostaríamos de chamar aqui Todos os casais coordenadores Das dioceses e arquidioceses Venham aqui, por favor Coloquem-se aqui na frente Os casais coordenadores Dioceses e arquidioceses Sabemos, por exemplo, que tem uma particularidade O casal Diocese de Cachoeira do Sul Tem um casal que está Saindo e o que está chegando Venham os dois, por favor Pode apertar um pouquinho mais Antes da apresentação propriamente dita desses casais Só dizer que eles são a força do regional Através do trabalho que desenvolvem Nas nossas dioceses e arquidioceses Então, agora nós vamos começar a chamar Nominalmente a diocese E o nome do casal E só pedimos que o casal se coloque Um passinho à frente Para saber quem Depois, quando forem chamados Diocese de Bagé Aqui nós temos então O casal de Céu de Paulo Muito bem E temos também o Padre Júnior Que é o assistente Onde está o Padre Júnior? O Frei Hélio E temos o Clionir Que esteve conosco Até ontem Que pertence a esta diocese Agora a diocese de Rio Grande Silvia Selma Podemos pedir as palmas Depois para o final De todos Porque senão nós vamos ficar Bastante tempo aqui O Padre Eder Padre Peterson Por favor, padre Levante Por favor, fique à vontade E o Padre Gil E o Padre Andrei E juntamente então Agora todo o pessoal Da diocese de Rio Grande Podem se levantar Por favor, os participantes O pessoal que nos acolhe Agora chamaremos Da província de Santa Maria Santo Ângelo Casal Estevão e Fátima E o Padre Edegar Mais alguém da província Da diocese de Santo Ângelo Presente? Muito bem Todos bem-vindos Uruguaiana A Marlene e o Sidney Muito bem Juntamente o Padre Guilherme Juntamente o Padre Guilherme Cruz Alta José e Anísia E o Padre Aldecer Ah, tem mais gente Por favor, então Quem mais? Ah, muito bem Desculpe Cachoeira do Sul Aqui nós temos o Zé e a Yara Que estavam até semana passada E agora assumindo O Nelson e Arlete Aí tem Juntamente com eles O Padre Edson Que está aqui conosco O Dom Edson E mais o pessoal Que está acompanhando De Cachoeira do Sul Muito bem Santa Cruz O Daniel e a Nelize E a Luísa E tem a outra pequena também Sim Os presentes O Padre Rodrigo E temos mais Acompanhantes também Por favor Santa Maria O Vergílio e a Mara Com o Padre Fábio Júnior Cantor Mais alguém de Santa Maria? Ah, por favor Agora chamaremos Da província de Porto Alegre Porto Alegre Elise Rodrigo Padre Ronaldo Dom Bertilo Irmão Lucas E quem mais está acompanhando Da Diocese Arquidiocese Porto Alegre Novo Hamburgo Casal Daniel e Silvia O Padre Lino O Padre Vicente Dom João Salm E os demais Que estão acompanhando Também Estão presentes De Diocese De Novo Hamburgo Montenegro José e a Marlene Padre Oséas Tem mais alguém De Montenegro? Por favor Caxias do Sul O Carlos O Carlos Possebon Não está presente O Padre Tadeu Mais alguém? O Diocese Diozório Nós somos o Padre Jibrail Acho que não tem mais ninguém De Osório Não é Padre? Passo fundo Irmão Héctor Então Essas Dioceses Arquidioceses Presentes No nosso meio Mas além disso Nós agradecemos A presença De todos vocês Por favor Podem retornar Seus lugares Mas temos também Presenças De outras Dioceses Que não pertencem Ao nosso regional Que estão aqui A serviço Mas também Prestigiando E aqui nós gostaríamos Então de chamar Luiz e Kátia Luiz e a Kátia Eles eram Coordenadores Da Nacional Até recentemente Padre Rodolfo Assessor Eclesiástico Do Nacional Alisson e Solange Atual Coordenadores E os filhos também Paulo e Carmen Setor Pré-Matrimônio Do Nacional Trabalharam em uma oficina ontem Hélio e Cíntia Também trabalharam Em uma oficina ontem E também Agora não mais Nessa Diocese Mas com alegria Nós temos conosco O próprio Dom Ricardo Que até pouco Estava conosco E temos também A satisfação De contar Conosco No meio do trabalho Da pastora familiar E já atuando Como pastora familiar Muitas vezes Muitos casos Alguns seminaristas Que a gente gostaria Então que viesse aqui Na frente um pouquinho Por favor Todos Que estão presentes Seminaristas Pedimos que eles mesmos Façam sua apresentação Por favor Agradecimentos Eden Wilson Sou seminarista Da Diocese do Rio Grande Estou no quarto Em teologia Meu nome é Lucas Eu tenho 19 anos Sou aqui Da Diocese do Rio Grande Estou no primeiro ano De filosofia Érico Oliveira Terceiro ano De filosofia Diocese de Cachoeira do Sul Sou Vanuti Cremonesi Diocese de Cachoeira do Sul Quarto ano De teologia Nosso último congresso regional Nós fizemos um propósito De como Todas as dioceses regional Sempre que possível Fazer visitas ao seminário Uma forma de fomentar De motivar Para que eles Sejam perseverantes Firmes na vocação Então Se alguém ainda Não despertou para isso Alguma diocese Por favor Eles ficam esperando Outra vez Ainda foi dito Nada que um bolinho Não ajude Para levar para eles Enfim Essa coisa assim Do carinho Do afago Porque Isso é muito importante Se a gente hoje Pensa que Nós gostaríamos Ter mais padres Conosco É uma forma de ajudar Para que eles Em breve Possam firmar Nessa vocação Nosso muito obrigado Para vocês Obrigada E ainda Também no nosso Último congresso Nós afirmamos O propósito De termos Em todas As nossas dioceses Um acréscimo De no mínimo 50% De paróquias Com pastoral familiar Implantado Nós sabemos Que aconteceu Nesse período Todo Nessa dificuldade Da pandemia E enfim Outros motivos Que dificultaram Esse nosso propósito Mas A pandemia Graças a Deus Terminou Então É hora De nós Quem sabe Reforçarmos Esse nosso Propósito E de fato Trabalharmos Nas nossas dioceses Para que Possamos implantar Muitas Estruturas De pastoral familiar Dentro das nossas paróquias É o nosso pedido Que nós já deixamos Agora Neste momento Muito bem Dando continuidade Após essa apresentação Nas nossas dioceses Do nosso trabalho Apenas duas palavras A primeira delas A primeira delas A alegria A alegria Em podermos Nos reunir Novamente Após esse longo Período De pandemia A gente ficou Afastado Porque a gente Não sabia Para onde ia Mas graças a Deus Estamos aqui Novamente Nos encontrando A segunda palavra É a continuidade Sabemos A importância Desse trabalho E por isso Se aqui estamos É porque Todos nós Estamos nos colocando À disposição Para que esse trabalho Possa Cada vez mais Crescer Se desenvolver Em nosso meio Principalmente Na vida Das nossas famílias Então claro Sabemos Os desafios Que vamos encontrando Mas isso não é motivo De nós desanimarmos Pelo contrário Esse nosso encontro Aqui Serve para isto Para nos encorajar Para nos motivar Para ver Que tem outros Que estão Nesta caminhada Que não estamos Sozinhos Mas que é possível Então a palavrinha final Coragem Eu gostaria de chamar Aqui à frente Agora A nossa coordenação Do regional Nós temos Uma comissão Do regional Que é formado Por esses casais Aqui Que vocês Acabaram de se apresentar Todos esses casais Diocesanos Fazem parte Da comissão Do nosso regional Também os padres Que são Os assessores Eclesiásticos Fazem parte Dessa comissão Dentro dessa comissão Nós temos Uma coordenação Do nosso regional Nós temos O estatuto Que é Da própria Pastoral Familiar Nacional Mas nós temos As nossas diretrizes Quer dizer O jeito que o Rio Grande do Sul Caminha Como pastoral Familiar Sempre no clima De sinodalidade Com toda a igreja Do Brasil Por isso Nós então Temos Uma nominata De coordenação Da nossa pastoral Familiar Então eu quero chamar Aqui o casal Comunicação Rodrigo e Elis Da arquidiocese Porto Alegre Posso colocar aqui A direita O casal Serviço à Vida O Douglas E a Bianca Também De Porto Alegre Arquidiocese Não precisa se esconder Tanto Pode vir mais para cá Isso Está bom Não passa ali Que é impedimento Os três setores Os casos especiais Nós temos hoje O Carlos e a Nelly Da diocese Novo Hamburgo Por motivos Pessoais Não puderam estar Conosco Mas estão nos acompanhando Também Pela transmissão O setor Pós-matrimonial O João Henrique E a Neiva Da arquidiocese De Porto Alegre Estão aí E o Rodrigo E a Simone Também Da arquidiocese De Porto Alegre Que assumiram Agora recentemente Agora foram convidados E também Por motivos pessoais Não puderam estar presentes No setor Pré-matrimonial O Daniel E a Annelise Por gentileza E a Luiz E os outros três O quatro Seis Esse é pastoral familiar Não é de casal É de familiar E também O Diácono Fernando E a Elza Da diocese Rio Grande Isso Então assim Nós formamos O serviço à vida Comunicação E os setores Casos especiais Pós-matrimônio E pré-matrimônio Nós temos O casal secretário Também Que não pode se fazer presente O Christian e a Gabi Da diocese de Novo Hamburgo Casal tesoureiro Beto e a Dani Esses estão Da arquidiocese Porto Alegre Temos também O casal Vice-coordenador Recentemente Agora chamado O José E a Marlene Da diocese De Montenegro Isso E o casal coordenador O Diácono Júlio E a Ana Que estão aqui também Então essa é A nossa equipe A nossa coordenação Da pastoral familiar Do nosso regional Junto com esse grupo Que está bem representado aqui Com certeza Nós também temos Um padre assessor Dentro do regional E que me falaram O Ricardo Não me explicou muito isso Mas eu estou pegando A coisa devagarinho Fica a cargo Então Do bispo referencial Esta escolha E como a gente Está chegando Iniciando o trabalho Aqui Eu quero anunciar Então nesse momento Para vocês O padre assessor Que é novo Mas já é velho Que continua Então O padre Edson O novo velho Essa é boa Está bom Obrigado Dom Bertilo Pela Pela confiança E insistência Agradeço também Dom Edson Meu bispo Lá da diocese Cachoeira Por também me apoiar Nessa atividade Da pastoral Do regional Dom Ricardo Também Que insistiu E a sua pessoa Também Uma viagem A Brasília No avião Vem Volta Vamos lá Então Mas aí Conversando Com o Dom Bertilo Nós chegamos A uma conclusão Que por vezes O trabalho Do assessor Se torna Bem cansativo Ou bastante trabalho Então nós podemos Dividir tarefas E aí A gente Copia As coisas Que dão certo Então Já que nós Estamos tão unidos Ao nacional Alisson e Solange Padre Rodolfo Nós resolvemos também Copiar um pouco Daquilo que é o nacional E nós vamos chamar Para ajudar Nesses setores Da pastoral E o serviço À vida Padres Que vão Assessorar Esses trabalhos Da pastoral Em cada setor Por isso Eu quero Chamar aqui Eu não sei Se vai ser o bispo Cada voz Ele disse que O serviço À vida Vai assessorar O padre Vicente Pode vir aqui À frente O padre Vicente Vai assessorar Então O serviço À vida Junto com Douglas E a Bianca Muito bem Muito bem Vindo Dos casos Especiais Vai fazer Essa assessoria Então O padre Fábio Júnior Que não é O cantor Mas é O Batistela O pós-matrimônio O padre Vicente A diocese de Novo Hamburgo O padre Fábio A diocese de Santa Maria Da diocese de Uruguaiana Para assessorar O pós O padre Guilherme Schmidt E para o setor Pré-matrimonial Para assessorar Ali Ficou tudo junto Reunido Santa Cruz E Rio Grande O padre Rodrigo Não vou pronunciar O nome dele Para não cometer Uma gafe Aqui Está bem Rilens lá Está bom Por aí Eu quero chamar Também aqui Junto de nós Aqui em cima Por gentileza O casal Alice Solange Que é o nosso casal Nacional Pode ficar aqui Do lado Dom Bertilo E também O nosso assessor Nacional Padre Rodolfo Pinho Por gentileza Pode Podem Nós Padre Rodolfo Gentileza Que seu senhor é grande Mas pode subir aqui o palco Não tem problema Isso Nós queremos dizer assim A vocês Enquanto comissão Pode se voltar Para eles também Dizer da nossa Visão de sinodalidade Com o nacional Eu acho que isso Nós viemos fazendo Há um bom tempo Enquanto regional E nisso Eu recordo aqui O casal Que foi o antecessor Do Alice E a Solange O Luiz E a Cate Que estão aqui presentes O padre Jorge Também Que fez esse trabalho De um conjunto Do regional Com o nacional Então nós queremos Reafirmar isso O nosso compromisso De caminharmos Juntos Nesse espírito De sinodalidade Pode contar Com o Rio Grande do Sul No trabalho Da pastoral familiar Quero fazer também Memória A um casal Que para nós Foi muito caro E que ele já partiu O Kleber e a Laureci Que foram grandes Idealizadores Da pastoral familiar Nível nacional Foi o primeiro casal Nacional E que o Kleber Vítima do Covid Partiu E a Laureci Então Que deve estar nos acompanhando A nossa saudação E a nossa prece A esse casal Que foi tão importante Do nosso regional E a nível de Brasil Também Então firmar isso O nosso compromisso Com vocês Com vocês a palavra Nós agradecemos E devotamos A nossa oração Por esse regional Falava ontem Na oficina Que trabalhamos Da beleza Que teve Em vários lugares Do Rio Grande do Sul Foram acesas A chama Crioula Certo? E espalhado Pelo estado inteiro O quanto é bonito Essa tradição O quanto é bonito E é arraigado Lá onde nós moramos Tem o CTG Querência do Sul Então se espalha Pelo Brasil todo E também Na sexta-feira Aqui Nesse lugar Foi acesa Uma chama A chama da fé A chama da esperança Na família Então que nós possamos Ao voltar Para as nossas dioceses Para as nossas comunidades Para as nossas paróquias Mas principalmente Para as nossas casas Nós possamos levar Essa chama Essa chama Essa chama Do amor Pela família Essa chama Do amor Pelas pessoas Com as quais Nós convivemos Encontramos E caminhamos juntos No grande itinerário Da vida Lá em casa É o homem que fala mais Vocês acham? É só aqui gente Lá em casa É diferente Estamos muito felizes Em estar aqui Em fazer parte Deste momento Agradecemos imensamente O convite A oportunidade E parabenizamos A comissão diocesana Toda essa equipe A comissão Da diocese Anfitriã Que a gente sabe O trabalho Do regional Que dá Um congresso Feito com tanto carinho Em cada detalhe Que a gente percebe A gente que vem Chega na hora É acolhido maravilhosamente Na casa de uma família E se sente em casa Então Esse amor Esse vinho do amor Que está no hino Do congresso Com certeza Foi reposto Em nossas taças Para que a gente possa Transbordar Por onde quer que vá Então Eu vou resumir A sensação Em uma palavra É Bah Mas é muito bom Bom dia Primeiramente Transmitir o abraço De Dom Bruno A todos vocês O presidente Da nossa comissão Nacional Dom Bruno Eliseu Versário Bispo de Campo Morão Presidente da comissão Episcopal Vida e Família Quando eu pedi As orações dele Por esse congresso Mandei a mensagem Para ele Dizendo que estaria aqui Participando com vocês Ele disse Dê meu abraço A todo aquele povo Querido do Rio Grande do Sul Então Está transmitindo Dom Bruno O senhor está assistindo Está transmitindo O abraço De Dom Bruno Eliseu Para todos vocês Para essa igreja bonita Do Rio Grande do Sul E também A gratidão Por esse momento De comunhão De partilha Tão bonito De crescimento A favor da vida E da família Aqui na igreja Do Rio Grande do Sul Foi um prazer Conhecer a todos As dioceses De todo esse regional Tão bonito E essa riqueza De cultura também Que eu conheci Por esses dias Poucos dias Mas deu para conhecer Muita coisa Então a nossa gratidão A nossa comunhão Padre Edson Dom Bertilo Todo o regional Sul 3 A nossa comunhão A nossa partilha E contem conosco Rezem por nós Pela comissão nacional Pela coordenação nacional Da pastoral familiar Rezem sempre por nós Contamos com as orações De vocês E o trabalho bonito Também Desta igreja No Rio Grande do Sul Nossos seminaristas Que estão aqui Que bonito Os bispos Que mandaram Seus seminaristas Isso alegra o coração E dá esperança Ao nosso coração Ver os seminaristas aqui Saber que vão nos ajudar E encaminhar junto Com a pastoral familiar Parabéns aos bispos Que enviaram seus seminaristas E aqueles que não puderam vir Terão outras oportunidades Pela graça de Deus Padres, meus irmãos Padres Que bonito Obrigado pelo trabalho Dos senhores Nas dioceses dos senhores Pela pastoral familiar Nossos diáconos Nossos religiosos Nossos bispos Pelo trabalho Em suas dioceses Nossa gratidão E vocês Casais Leigos e leigas Que atuam Em nossas dioceses Aqui do Sul 3 Gratidão Parabéns pelo trabalho Por cuidar das nossas famílias Zelar pelas nossas famílias Parabéns pelo trabalho Dos senhores e as senhoras Esta é a nossa igreja Que bonito A igreja católica Esta é a nossa catolicidade Isso é muito bonito Que Deus nos ajude Que Nossa Senhora Também nos acompanhe Nesse nosso trabalho Abençoa, Senhor As famílias Amém Abençoa, Senhor A minha também Abençoa, Senhor As famílias Amém Abençoa, Senhor A minha também Muito obrigado Podem retornar Obrigado pelo Sim Obrigado Nacional Aí também Agora nós passamos Então A animação Então o grupo de animação Agora continua com o hino Do congresso Para encerrarmos Esse momento Eu só vou pedir licença Um pouquinho Dom Bertilo Para fugir do É Para quebrar o protocolo Porque a Elis e o Rodrigo Eles querem dar um recadinho Para nós Cadê a Elis e o Rodrigo? O Rodrigo Pegou a Elis agora Vamos lá Não pode? Só para dizer assim Vou apresentar para vocês o casal Ele é o casal coordenador Da Pastoral Familiar Da Arquidiocese de Porto Alegre Muito obrigado Sobe, sobe Porque está pequenininha Vocês me enxergam? Sim Sabe que eu sou polenta de frango Só acompanho A Elis que vai falar Será que a gente consegue? Sim Não, acho que não baixamos o vídeo Tá, mas enfim As palavras às vezes Valem mais do que as imagens Isso aí Queridos, bom dia Bom dia Que alegria Estarmos juntos Nesse congresso Que alegria Poder ver o sorriso De cada um Dar um abraço Como disse Dom Bertilo Tanto tempo Sem esse contato A gente está sempre Muito feliz A gente veio aqui Falar rapidinho Para vocês De uma coisa Muito importante Não fazemos Nada Sozinhos Não fazemos Nada Sozinhos Sempre precisamos Sempre precisamos Da ajuda De alguém Do amor De alguém Da doação De alguém Da dedicação De alguém Porque alguém maior Nos ensinou a ser assim Nos ensinou Que é dando Que a gente recebe Nos ensinou Que é Espalhando o amor Dele Que a gente vai Se aproximar mais Então Para que esse congresso Todo acontecesse Muita gente Participou Muita gente Doou Seu tempo Sua oração E vocês todos Receberam uma sacolinha Então Essa sacolinha Ela foi doada Pelos Palotinos Quem já ouviu falar Da congregação Dos palotinos Por experiência própria Eu poderia ficar aqui Horas falando Da vida de Palotti Mas acho que é mais importante Falar um pouco Da experiência Nós tivemos A grande graça Eu principalmente Eu estudei Com as irmãs palotinas Quando era criança Minha mãe estudou Com as palotinas Eu estudei No colégio palotino Das irmãs palotinas Depois nosso filho Estudou toda Toda escola Também Em escola palotina Então Costumo dizer Que temos uma dívida Eterna De gratidão Aos palotinos Pela nossa educação Pelo apoio Que sempre nos deram Aos meus pais Quando minha irmã faleceu Enfim Então Conversando com eles E eles então Fizeram essa grande graça De nos doar Essa sacolinha Linda sacolinha Dentro da sacolinha Eles enviaram um presente Para todos vocês A Revista Rainha A Revista Rainha É uma revista católica Lindíssima Que é um serviço palotino E a serviço da igreja Um veículo de comunicação Que tanto precisamos Num mundo Onde nem sempre Podemos confiar Nas informações Ali Um local Onde podemos Nos abastecer Então Um presente Para todos vocês Essa revista Revista Rainha Que vocês possam Desfrutar Dessa revista E se quiserem Ali tem as informações De como ser assinante E ter essa revista À disposição Da diocese Da pastoral familiar Enfim E a revista Rainha Agora está com a editora Rainha Então quem quiser saber mais Sobre todos os serviços Que eles estão fornecendo www.rainhaoficial.com.br Que a gente possa então Nesse momento Rezar uma ave maria Em gratidão A essa doação E para que essa congregação Siga evangelizando Siga educando E amando Da forma que ama Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Aqui entre nós Temos o padre Ronaldo E o padre Fábio Júnior Que são palotinos Então que eles possam levar Para a congregação Esse nosso abraço Esse nosso carinho E o nosso amor Muito obrigada queridos Deus abençoe a todos Que o casal seja um para o outro De corpo e de mente E que nada no mundo Separe um casal sonhador Essa vocês conhecem Quero ver todo mundo cantando Que nenhuma família Se abrigue Debaixo da ponte Que ninguém Que ninguém interfira No lar e na vida Dos dois Que ninguém os obrigue A viver sem nenhum Horizonte Que eles vivam Do ontem Do hoje Em função De um depois Que a família Comece Termine Sabendo Onde vai E que o homem Carregue nos ombros A graça De um pai Que a mulher A minha A minha Também Abençoa Quem vá Vá dormir Sem pedir Ou sem dar Seu perdão Que as crianças O ciume Não mate Não mate A certeza Do amor Entre os dois Que o amor E no seu Firmamento A estrela Que tem Maior brilho Seja A firma Esperança Do céu Aqui mesmo E depois Que a família Comece Termine Sabendo Onde vai E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura, conchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor Então abençoa, abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Eu quero ouvir vocês agora Abençoa, Senhor, as famílias, amém Bem alto Abençoa, Senhor, amém Mais uma vez Abençoa, Senhor, a minha também Agora dá para tomar depois um cafezão, né? Porque agora foi nota mil, não foi dez, foi mil E agora nós vamos... Não, calma! Está todo mundo treinado do hino Está todo mundo treinado agora do hino Está todo mundo empolgado Agora nós vamos cantar o hino com todo o nosso coração Com toda a força Estamos chegando lá no último momento do encontro daqui a pouco Então nós temos que cantar com força para poder tomar café Vamos lá É missão de amor É missão de amor e de luz Entregar para Jesus Este mundo melhor De famílias vivendo a unidade Construtora da fraternidade Santuário da vida e da paz Nossas famílias serão de verdade Na terra a imagem Na santa trindade No teu colo, Maria Queremos estar noite e dia Nos teus ombros, José Buscamos fortaleza e firmeza na fé Ó Senhor Jesus Nosso irmão salvador Abençoa as famílias Que nelas não falte o vinho do amor Ó Senhor Jesus Nosso irmão salvador Abençoa as famílias Que nelas não falte o vinho do amor Tá bonito? Que nelas não falte o vinho do amor Corações ardentes Ao ouvir tua palavra Que nelas não falte o vinho do amor Corações ardentes Nossos pés a caminho vão pôr Cementeiras de vocação Animadas pela oração As famílias cristãs brilharão E a humanidade será de verdade Na terra a imagem Da santa trindade Bem forte! No teu colo, Maria Queremos estar noite e dia Nos teus hombros Nos teus hombros, José Buscamos fortaleza E firmeza na fé Ó Senhor Jesus Nosso irmão salvador Abençoa as famílias Que nelas não falte o vinho do amor Ó Senhor Jesus Nosso irmão salvador Nosso irmão salvador Abençoa as famílias Que nelas não falte o vinho do amor No teu colo, Maria Queremos estar noite e dia Nos teus hombros, Maria Nos teus hombros, José Buscamos fortaleza E firmeza na fé Só você! Ó Senhor Jesus Bonito! Nosso irmão salvador Abençoa as famílias Que nelas não falte o vinho do amor Mais uma vez! Ó Senhor Jesus Nosso irmão salvador Abençoa as famílias Que nelas não falte o vinho do amor Uma salva de palmas para vocês! Nota 10! Agora conseguimos! Nota 10! Agora, gente Nós não sei se vocês sabem Mas nós vamos apresentar aquele povo lindo e maravilhoso ali Que está nos animando aqui Então eu vou passar para o Francis Acho que tem que apresentar essa turma maravilhosa O Francis é o nosso violeiro, nosso cantor É um querido, vai ser pai de novo O Gui está a caminho Apresenta a tua turma aí Tu e o Ângelo E depois já vou pedir Tem muita gente aqui que não é do Rio Grande do Sul E quer escutar um vaneirão Ai meu Deus! Vamos fazer um vaneirão Então, muito prazer Como a Luciana falou Meu nome é Francis Eu sou casado com aquela moça linda, Juliane Que está esperando o nosso terceiro filho Nós participamos da pastoral familiar aqui em Rio Grande No setor pré-matrimonial E é uma bênção, uma alegria estar com vocês Desde que eu recebi esse convite Fiquei muito feliz por poder estar aqui E uma bênção maior ainda Ter esses amigos ao meu lado Tem uma música que diz Que eu acho que me disse Essa estrada eu bem sei Vai ser muito fácil Não comporta a solidão Tenho amigos que comigo também vão Esse jeito de agir Ai não vou me lembrar o resto Mas o que eu quero dizer é que Não teria sentido Que não fossem os amigos ao nosso lado Várias pessoas já falaram A gente viver em comunidade E ter esses amigos ao nosso lado É que dá todo sentido A tudo isso que a gente faz Da família Então, muito obrigado por essa oportunidade Eu quero apresentar pra vocês Esses grandes amigos Que se doaram durante a semana Pra ensaios Se doaram o tempo Tudo pra estar aqui com a gente hoje E fazer essas músicas bonitas Que vocês viram Então, ao meu lado Eu tenho pra mim O melhor gaiteiro do Brasil Que é o Ângelo Schenck Muito obrigado A minha esquerda Eu tenho o melhor baixista do Brasil Que é o Christian Christian Duarte E lá na ponta Nosso grande, pequeno baterista Mas que é enorme na batera Tiago Remédios Nós vamos fazer um vaneirão agora pro povo Antes do café Vamos fazer um vaneirão Vamos dançar A tropa Minha estendida Bastando no corredor Eu me empurrava com a lata Como me fazia o piador Num vago alborrido e delgado A risco e cotoreador Que se assustava A esta queda sombra do maniador É culpa da virade O caira que é só trabalhar Depão Isso um malé Me dispara O baixinho De uma cegão Eu pingo só Deu um Dois Se esconder Em duas Carandas Saiu sacudindo doze, gravou o cozinho no chão Tente levantar do creio, mas era tarde demais Eu vi uma pora fina, formando nuvens pra trás Berlando-se, foi a cerca e cruzou por lá, até lá Só de cruzando em maçã É assim mesmo Vamos moçada lá pro meu rincão Pro Fandango e Soledade da Capela do Pontão Fim de semana esse campeiro se apaixonou Vindo toque de cordona já me alegra o coração Fim de semana esse campeiro se apaixonou Vindo toque de cordona já me alegra o coração Tem mulher velha, moça nova, bem parceira Com a nova dança no meio, com as velhas, vou pelas beiras Vim lá de fora, tapado, dedo de aria Pra dançar com essas gurias no balanço da vanê Vim lá de fora, tapado, dedo de aria Pra dançar com essas gurias no balanço da vanê E tá formado o Fandango, moça Essa é a do Minheira aqui Por isso eu gosto dos Fandango de Campanha Tem queitar, mulher e ganha, jurrasqueada e cantoria Danço com as aecoas mais nova a noite inteira No balanço da vanêra, vamos até clarear o dia Tem mulher velha, moça nova, bem parceira Com a nova dança no meio, com as velhas, vou pelas beiras Vim lá de fora, tapado, dedo de aria Pra dançar com essas gurias no balanço da vanê Vim lá de fora, tapado, dedo de aria Pra dançar com essas gurias no balanço da vanê Vim lá de fora, tapado, dedo de aria Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Temos involuntariamente Uma diocese de fora Porque os coordenadores Ainda não têm essa estrutura formada Então, nós temos sim Participantes que vieram E que alegria recebê-los Que é da diocese Arquidiocese de Pelotas Nós queremos fazer o registro Por favor, então, venham Aqui na frente um pouquinho Quem está participando Representando Pelotas Enquanto estão chegando Pedimos desculpas Por isso Por esse motivo Mas aqui um motivo muito especial também Que foi a pedido do próprio bispo Isso é um ótimo sinal Que o bispo pediu para vocês virem Então, agradeçam ao Dom Jacinto Por esta iniciativa dele E nós contamos então com vocês Para dinamizar Para fomentar Para motivar O trabalho da pastoral familiar De certa forma Vocês já fazem Trabalhos com famílias Mas dentro desse espírito De pastoral familiar Então, uma salva de palmas Para a Arquidiocese de Pelotas Muito obrigado Então, pessoal A gente está se preparando agora Para a nossa última palestra E essa última palestra Depois eu vou ler o currículo dele Mas para nós Ele vai ser sempre Ó, vou me emocionar O nosso querido bispo E... A gente brincou, né, Ninite? A gente emprestou ele Porque ele vai ser sempre nosso E a gente tem uma música, né, Francis? Então... Para homenagear essa pessoa Que a gente tem a felicidade E a graça de Deus E a graça de Deus De chamar de amigo Então, quando a gente soube que Dom Ricardo ia para Brasília É... Foi um misto de emoções No coração de todos nós E daí, então, surgiu essa música Em homenagem ao Dom Ricardo Que vocês vão entender Acredito escutando a letra da música Porque eu acho que tem muito a ver com ele E com o sentimento De todos nós rio-grandinos E da diocese de Rio Grande Que você vai amarecer Som... 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 Sorriso largo Coração aberto Jeito sincero De olhar profundo O mundo como um carinho mandado por Deus Você chegou, mudou nossas vidas E agora que estamos tão acostumados com a sua presença Você vai embora Deixando saudades, corações carentes Da sua amizade Que é nosso presente E agora que será de nós E agora que será de nós Sei que não merecemos Mas precisamos tanto Sei que não merecemos Mas precisamos tanto Pra nos guiar, pastorear Nos colocar no caminho Pra nos guiar, pastorear Nos colocar no caminho Da salvação Da salvação Da salvação Da salvação Por muito tempo Esperamos Esperamos Alguém Como você Vamos rezar Por muito tempo Esperamos Alguém Como você Vamos rezar Vamos orar Vamos pedir Para Deus Iluminar Abençoar Seu caminho E a nova missão Mesmo não querendo Temos que aceitar Se é seu destino Abrir asas e voar Mesmo não querendo Temos que aceitar Se é seu destino Se é seu destino Abrir asas e voar E voar E voar E voar Seja onde for Nós estaremos Contigo Se algum dia Precisa Conosco Podes contar Uma salva de palmas Para Dom Ricardo Então Já foi devidamente Apresentado Mas agora Eu tenho que ler O currículo E olha Que nós vamos ficar Aqui horas Lendo o currículo Dele Então Conosco Com a nossa Diocese Com a diocese De todos vocês Que estão aqui Eu quero apresentar Então O nosso querido Dom Ricardo Rêper Bispo auxiliar Da diocese De Brasília Secretário-geral Da CNBB Ele cursou Especialização Em mestrado Em bioética Mestrado Em educação E doutorado Em teologia moral Atuou Na diocese De Curitiba E posteriormente Foi nomeado Bispo Na nossa diocese Olha que honra Para Rio Grande Dom Ricardo Rêper Faz parte Da equipe De animação Nacional Do sino Do 2021 2024 E presidiu No último quadriênio A comissão especial De bioética Articulando especialistas Em iniciativas De formação E de embasamento Para posições Da conferência Na defesa Promoção E cuidado Da vida Humana E com vocês Então O nosso amigo O nosso querido Dom Ricardo Que vai nos dar A palestra Corações ardentes Pés a caminho Muito bem Povo de Deus Não é fácil Podia ter deixado Essa música Para depois Mas tudo bem Então Nós vamos agora Colocar Um pouquinho Essa Intenção De tudo O que aconteceu Aqui O que nós vamos Fazer daqui Para frente Esse é o ponto Terminado Esse encontro Como vai ser Como vai ser O dia de amanhã Como que vai ser Lá Na minha comunidade Na minha paróquia Na minha diocese Eu queria fazer Um destaque aqui A Dom João Salmo Que está aqui Porque Ele foi O que Organizou E conduziu O ano vocacional Que é exatamente O tema Pés Corações ardentes E pés a caminho Então Na alegria Inclusive De tê-lo aqui De todo o trabalho Que foi feito Nós Como pastoral Familiar Dom João Aproveitamos O ensejo E trouxemos Para dentro Da pastoral Familiar A proposta Do ano Vocacional Então Então Ontem Quando Nós falávamos Aqui O padre Rafael Solano O doutor Nelson Dessa importância De todos Nós Nos sentirmos Família E a beleza Das vocações A fonte Que esta fonte Tem que surgir Lá Um padre Um religioso Uma religiosa Não cai do céu Não é da lua Não é de Marte Ele nasce Numa família Ele cresce Numa família Ele aprende Numa família Então O primeiro ponto Que eu sempre trago É isso Nós Que nos consagramos Nós também Somos casados Nós também Temos um compromisso Familiar Seja com a diocese Tanto que Já aconteceu Aqui Eu contei já Várias vezes O carteiro lá Batendo na porta Eu abro a porta É aqui que mora A senhora Mitra E aí Ou de clérgima Assim Tal Eu falei Até eu explicar Para esse carteiro Quem é Essa senhora Mitra Diz É aqui mesmo Ele olha É sua esposa Pastor Então Mas digamos assim Aí Ele Nessa palavra Tem uma grande verdade Que é exatamente Esse compromisso Que nós temos Com a igreja A esposa Então No fundo No fundo Todos nós Falamos de família Todos nos sentimos famílias Todos nós Somos família E por isso Pode passar Para frente Eu Gosto de localizar Para quem Principalmente Para quem Vem de fora Quem está visitando Onde nós estamos A diocese do Rio Grande O trabalho aqui realizado A província Então pega Pelotas Bagé Nós temos aí As fronteiras As fronteiras E as dioceses De fronteiras São exatamente Desafiantes Então O Rio Grande do Sul É um estado De fronteira Não só com o Uruguai Mas também com a Argentina E aí nós vamos vendo Quantos desafios Nós temos E isso cresce A responsabilidade Por isso Esse pesa caminho Eu gostaria Que vocês entendessem Com clareza Nós não estamos aqui Por acaso Deus não chamou vocês Por acaso Vocês não vieram Para um encontrinho De final de semana Existe uma missão Que está sendo hoje Semeada No nosso coração A nossa geração Nós Cada um que está aqui Foi escolhido Por Deus Para estar aqui E para voltar Como é O trecho Dos discípulos De Maús Esse Corações ardentes E pés a caminho É do trecho Dos discípulos De Maús Eles começaram A sentir algo Que estava ali Na conversa Com Jesus Que se aproximou E aquilo Foi tão forte A Eucaristia E voltaram Correndo Então Existe um compromisso Nosso De voltar As nossas dioceses E fazer algo Um grande compromisso Portanto Vocês se localizam Nós temos Dezenove regionais No Brasil E nós estamos aqui Aí eu Uma vez O Dom Mol Falou assim O Dom Ricardo Numa apresentação Numa live Ele disse Dom Ricardo É lá da diocese Do Rio Grande Lá no final Do Brasil Eu falei Depende Do ponto de vista Eu para mim É o início Do Brasil Então Aí ele fala Ai é verdade Desculpe Mas alguns Alguns dizem assim Dizem Ah você está lá Naquela linguiçinha Naquele adendo Lá naquele trecho De terra Eu falei Não Eu estou Na gordurinha Da picanha É a gordurinha Da picanha Que dá o gosto Ah se não tiver A gordurinha Da picanha Portanto É É o nosso local Que nós temos Que amar É onde nós estamos Cada um Na sua diocese Na sua paróquia Na sua comunidade Cada um tem A sua gordurinha Da picanha Cada um Tem que dar O gosto Diferente É a família Que vai dar O gosto Para a igreja Não tem Outro caminho É vocês Que vão dar Essa força Essa vontade De acontecer A prioridade Da família Lá na comunidade De vocês E para dizer Eu não venho Não cair do céu Eu tenho uma família Também Né Aqui está Minha mãe Meus primos Nós nos reunimos Recentemente Meu irmão Que parece Meu irmão gêmeo Mas não é Somos todos Bem brilhantes Mas Nós temos Uma família Então Aonde que é o nosso Passo inicial É Na igreja doméstica Aonde que Esse pés a caminho Começa Onde o coração Ardeu De amor De paixão É ali Na tua família É na tua casa Nós às vezes Eu comentei Esses dias Que uma Uma senhora Chegou ontem Acho que comentei Para o pessoal Uma senhora Chegou e disse Ah Dom Ricardo Eu parei no hospital Falei O que aconteceu Pegou um resfriado Uma gripe Pressão alta Não De tanto trabalhar Na igreja Falei Nossa Isso vai entrar Nos livros Agora Né Aí eu falei Mas o que aconteceu Não Porque Aí o padre Me pedia Para fazer uma coisa Daí eu tinha que sair de casa Daí meu marido Ficava bravo Daí meus filhos Pediam minha presença Eu tinha que abrir a igreja Eu tinha que fechar a igreja E fui parar no hospital Então O que que eu quero dizer com isso Naturalmente Que a nossa igreja doméstica Ela se mistura De tal forma Com a igreja Comunidade Igreja Família de famílias Que acaba sendo uma só E o amor A paixão Daquela mulher Chegou a tal ponto Que ela ficou realmente Doente Aí nós Os padres aqui Nós bispos Também temos que tomar cuidado Quando também A gente encontra Aquelas pessoas disponíveis Nós vamos dando função Vamos dando função E vai acumulando Porque você sabe Que são poucos Que você pode contar E a gente acaba Estressando as famílias Então também Tomar esse cuidado Para que a igreja Família De famílias Não Não prejudique A igreja doméstica Mas as duas Caminham em harmonia Por isso Eu me orgulho De ter a minha família Também Para frente Então Primeiro ponto Qual é o nosso Referencial Desse coração Ardente Coração Que arde Coração Que Sente Que algo Está acontecendo É essa experiência Do encontro Dos discípulos Com Jesus Não ardia O nosso coração Quando ele nos falava Pelo caminho Será se a gente Poderá sair daqui Dizendo Não ardia O meu coração Quando eu vi A palestra Do padre Rafael Solano Quando eu celebrei A missa Com todos Quando eu estava Lá no encontro Quando eu fui Fazer um passeio Quando eu fui Acolhido Naquela casa Naquela família Não ardia O meu coração De vontade De realmente Fazer alguma coisa É isso Que vai ficar E é isso Que nós temos Que entender Que essa experiência Que nós estamos Vivendo aqui É uma experiência De Deus Tocando o nosso coração É um encontro Com o próprio Cristo É um encontro Dele Por isso ele escolheu Vocês Vocês não estão Aqui por acaso E esse encontro Não pode ficar Só entre nós Senão ia ser Um clubinho Bonito De amigos E esse encontro Ele tem que Se extrapolar Ele tem que Se tornar missão Ele tem que Se reverter No reino De Deus Para ser realmente Um encontro católico É sentir E espalhar Este sentimento Esse erder O coração Para frente O que a gente Poderia dizer Era um coração Um sentir-se apaixonado Atraído Incomodado Entusiasmado Esperançoso Cheio de vontade Sentir-se chamado Impressionado Curioso Afinal de contas O que foi Esse encontro Dos discípulos De Maús Com Jesus Por que Eles estavam Naquela ansiedade Porque havia Também uma tristeza Eles não sabiam O que ia acontecer Com a comunidade Jesus Tinha sido Pregado na cruz Tinha um certo Uma desesperança No coração deles E eles Estavam andando Pelo caminho E o Cristo E o Cristo Veio ao seu Encontro Não somos Nós Que temos A iniciativa Deus Vem ao nosso Encontro Esse é o Ponto mais Importante Então Aqui Nós estamos Caminhando Quem de nós Já não chegou E disse Olha eu tentei Tantas vezes A pastoral Da família E não consigo Pastoral familiar Falei que o padre O padre não me dá abertura Falei na diocese Ainda não tem casais Suficiente Falei lá na comunidade Mas um, dois, três Começaram e desistiram E aí você Nesse caminhar Começa a pensar Será se realmente Vai dar certo É a experiência Dos discípulos de Emmaus Parece que com as nossas forças A gente não consegue E não consegue mesmo Essa é a experiência Que nós vamos ter que sair daqui Foi Nos encontrando Nos unindo Olhando aquela equipe Aqui Até eu falei Para Dom Bertilo Meu Deus, que bênção Para o Júlio e para a Ana Que bênção Ver cada setor Com o padre Olhando ali O coração arde Porque A gente consegue ver Um trabalho Que vai começar A se fortalecer Se nós entendermos Que estamos a caminho E que mesmo No desânimo Na angústia Na tristeza Às vezes Nas portas Que se fecham Mesmo ali Nós temos que Compreender Que Jesus Jesus Vai Estar Do nosso lado Ele está Acompanhando Ele sabe Da nossa angústia E ele vai dar A palavra certa A pessoa certa O padre certo O bispo certo Para nos dar Aquela força Que a gente está precisando Acreditem nisso É isso que é a experiência Do coração ardente Então se eu perguntasse Hoje Para cada um De vocês O que me faz Arder o coração Na igreja Na minha comunidade Lá Onde eu estou No corpo Místico De Cristo Por que eu trago A questão Do corpo Místico De Cristo Porque a comunidade Onde você está Exatamente Onde dois ou três Estiverem reunidos Em meu nome Eu estarei No meio deles Esse Cristo Já está aí Falando para você Na missa Na palavra de Deus Na eucaristia Ele já está Caminhando conosco É que nós Às vezes Esquecemos Desses sinais Eles se tornam Tão normais Tão corriqueiros Vou na missa Vou lá no encontro Vou lá no MFC Vou lá no Emaús Vou lá no Nos casais jovens Vou lá no encontro De namorados E isso se torna Uma coisa cotidiana Mas é Estas Iniciativas Estas organizações Esses encontros É que formam No mundo inteiro O corpo Místico De Cristo Vivo e presente Em nosso meio Cada vez que você Sai da sua casa Igreja doméstica E vai ao encontro De ouvir A palavra de Deus De falar Sobre Deus De encontrar Pessoas Do mesmo objetivo O corpo Místico O corpo Místico De Cristo Se fortalece Se transparece Se transfigura O mundo Vai ver Aquele vizinho Que olha Mas vai de novo Para a igreja Olha Não é que eles rezam Olha como se dá Um bem Aquele casal É o corpo Místico De Cristo Se apresentando Mostrando Atraindo Outras pessoas Nós temos Que ter Essa responsabilidade Por isso É importante Essa pergunta Porque isso surge No nosso batismo Filhos e filhas De Deus A igreja Sacramental Se constrói Sobre a perspectiva Familiar No batismo Nos tornamos Filhos Família Jesus nos revela Deus como Pai Família Jesus aos pés Da cruz Com sua mãe Eis aí Tua mãe Eis aí Teu filho Família Ele se encarnou Sendo Deus Poderia vir De outra forma Mas veio Dentro de uma Família Precisa desenhar Ainda Para nós Precisa dizer Alguma coisa A mais Todos os sinais Que ele nos deu A referência É Família Portanto Quando nós Nos tornamos Filhos e filhas De Deus Nós fazemos Parte Desta grande Família Que expressa O próprio Cristo vivo Ressuscitado Em nosso meio Para frente Olha a nossa Responsabilidade Então Como que eu vou Fazer Para que a minha Igreja doméstica Lá em casa Aqui no Rio Grande do Sul Os outros talvez Não conheçam Padre Edson Mas nós temos O cantinho De Deus Cantinho De Deus Cada família Tem lá Um lugarzinho Onde a família Passa por ali E reza Aqui está O grande desafio Talvez nosso Como conciliar Como Trazer junto A experiência Da igreja Dentro da minha Casa Entre os meus E a experiência Da igreja Na comunidade E precisamos Trabalhar isso Porque o testemunho Hoje vale muito Mais do que mil Palavras Você pode ir Todo dia Na igreja Pode ter o terço Na mão Mas se você Bate na tua mulher Xinga teus filhos Não cuida Da tua casa Que testemunho Você está dando Né Então essa igreja Doméstica É a primeira Que o coração Tem que arder É a primeira Que tem que sentir Deus presente Dentro do lar É a primeira Que tem que sentir Essa caminhada Junto com Com o Cristo Dentro de casa Por isso esse cantinho Pedagógico Cantinho de Deus Nas casas É uma maneira De dizer Deus está morando Nossa casa Serve ao Senhor É uma consagração Das famílias E isso extrapola Na igreja Família De famílias Aqui minha homenagem A Rio Grande Vamos pra frente Agora Como fazer o coração Arder Na minha família Na minha comunidade Na minha paróquia Na minha diocese E eu vou dizer Uma coisa bem séria Pra vocês agora Conversa de amigo Pra amigo Muitas pessoas Participam Estão lá No movimento Na comunidade Ai eu amo Minha comunidade Faço tudo por ela Mas não gosto do Papa não Ai 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 Outros Ah eu me reúno Com os meus Meus grupos Nas casas Fazemos meditação Fazemos encontro Final de semana Primeiro anúncio Mas não vou na paróquia Nem sei o nome do padre Então Existe um coração Único Meus irmãos Se não for Um único Indiviso Não é católico Não é Corpo místico De Cristo Um coração Indiviso Esse coração Tem que amar A família Sim Minha família A minha comunidade O meu movimento Mas também tem que integrar A minha paróquia A minha diocese Ai eu gosto da paróquia O padre é o máximo Mas odeio o bispo Ai Está dividido o coração Aí É como dentro de casa Se você divide Pai, mãe, filho E começa um no brigar Um começa a ter raiva do outro O que vai acontecer? A família se destrói Então esse coração indiviso Ele tem que ser Aperfeiçoado Cuidado Se eu estou sentindo algo Que não está bem Com o meu paróquio Com o meu bispo Com o meu papa Com a igreja No mundo inteiro Eu preciso curar isso Dentro de mim É o primeiro ponto Como o esposo e a esposa Se não se perdoar No final do dia E levar aquele problema A cada dia Aquilo vai se tornar Uma bola de neve Então esse ponto De coração indiviso Ele chega a tal nível Que a gente tenha que dizer um dia Espero Estou unido Com tudo que Deus me apresentou Na minha vida Desde o meu nascimento Aonde eu aprendi A doutrina Aonde eu vivo E convivo Com os que também creem Aonde o bispo O apóstolo Que ali conduz Aquela diocese Rezo por ele Aonde o Brasil inteiro Unido na mesma caminhada Está unido Ao mesmo papa O único papa O sucessor de Pedro Tudo isso aqui Deus colocou Nesse momento Para mim Na minha geração Então se eu tiver isso Com clareza Eu vou poder rezar lá Creio Na comunhão dos santos E na vida eterna Porque vocês queiram Ou não Na vida eterna Nós vamos estar Com aqueles que nós amamos E talvez com aqueles Que nós não amamos tanto Então comece a treinar Já aqui Vai que lá A casinha Que você vai morar Na vida eterna Vai estar Você vai ter que dividir Com alguém Que você não gostava muito Mas por quê? Porque a vida eterna Nós vamos estar libertos Desses sentimentos Dessas bobagens Dessas picuinhas Não vamos ter mais isso Isso não vai ser Mais nenhum problema Então Esse trabalho Eu digo aqui Porque não é fácil Eu agora também Trabalhando na CNBB Eu vejo Tantas pessoas Tantas críticas Tantas pessoas Falando coisas Que não sabem Que ouviram dizer De outros Ontem Quem estava No meu grupo Eu falei Sobre o juízo Temerário Esse negócio De você levantar Falso testemunho De você Falar dos outros Sem saber o que Se chama juízo temerário Você antecipa Um juízo Sem ter certeza Do que você está falando Isso destrói As nossas comunidades Isso destrói O pastoral familiar Um coração Muito obrigado Um coração Pode abrir para mim Já colocar no copo Fazendo favor Um coração indiviso Gente Eu vou dizer para vocês Eu já passei Por muitas dificuldades Aqui Não estou dizendo Que isso aqui é fácil Mas a gente tem que curar Pedir Para que Deus tire Qualquer sentimento Que nos desuna Que nos torne fracos Quando estamos desunidos Nos tornamos fracos Para frente Portanto Eu posso dizer Sem sombra de dúvidas Que sem a experiência Da comunidade cristã Não há um coração ardente Esse negócio Que o pessoal diz Eu amo Deus Eu rezo Eu sou fiel Eu sou católico Mas eu não sei Nem o nome do meu padre Eu não sei Nem a comunidade Que eu moro Não tem alguma coisa errada Coração ardente Ele tem que ser O coração ardente Pela igreja Pelo todo Para frente E aí Vem o nosso papel Qual é o nosso papel? É conduzir Quer dizer São muitas mãos Pode ir para frente São muitas mãos Que volta aquela mão Olha aqui Essas mãos Dispostas a trabalhar Que formou um coração Essas mãos Dispostas a trabalhar Todo mundo junto Com as suas diferenças Não estou dizendo Que tem que ser Todo mundo igual Todo mundo tem que pensar Igual Não Quantas diferenças Quantas riquezas Quantos dons E também Quantos probleminhas Mas essas mãos Juntas se transformam Em Pode vir Pastoral familiar É isso aí A palavra diz Pastorear Cuidar do rebanho Quando Jesus Se aproximou Daqueles dois Ele estava fazendo Pastoral Porque eles estavam Tristes Angustiados Desanimados Vocês conhecem Algum casal triste Angustiado Desanimado Vocês conhecem Alguma comunidade Às vezes que está Desanimada Vocês conhecem Algum padre Que às vezes está Desanimado Então Isso é arder O coração É você chegar E dizer algo de bom É levar uma palavra É dizer Vamos conseguir Vamos nos unir É fácil implantar Pastoral Não é Mas tem que começar Ah nós não temos O setor tal Começa com um casal Começa com uma família Com duas Começa com um padre Querendo aprender mais Sobre pastoral familiar Isso está acontecendo Aqui também No Rio Grande do Sul Não tem nenhuma organização Ainda Mas tem um padre Lá na diocese Ah eu quero saber mais Pega Venha Vamos junto E ali ele vai começar Ele vai Vai começar a implantar Sementes Então Essa logomarca Esse logotipo Que tem as mãos unidas É na família Por que não dizer Que nós vamos fazer A experiência de Emmaus Curando as nossas feridas Trazendo o Cristo Como ponto de unidade Entre nós O padre Rafael Ontem fez aquele Tão bonito O Cristo é o centro Mas o centro aqui Eles estão olhando Para vocês Ou estão olhando Para o caminho Essa família Está andando Ou está parada Depende do ponto de vista Você pode interpretar E é exatamente isso Que nós temos que aprender A fazer Interpretar o mundo Que estamos vivendo Interpretar Com os olhos de Deus Se eu estou Olhando Que a pastoral familiar É um movimento Como qualquer outro Eles estão parados Mas se eu entendo Que a pastoral familiar É um modo de ser igreja Olha eles Eles caminhando Para o Brasil Olhando o Brasil Olha quanta missão Nós temos nesse país E aí a gente começa A interpretar Segundo os olhos de Deus Segundo a missão Segundo o coração ardente Para frente E aqui Não existe Como falarmos isso Se não tivermos Essa experiência Que os discípulos De Maus tiveram Experiência da fé Eles reconheceram Jesus Ao partir o pão É aqui Então Estamos juntos Temos nossas comunidades Nos organizamos Amamos Somos apaixonados Pelo trabalho que fazemos Mas se não rezarmos Se não dobrarmos Os joelhos Se não tivermos Cristo como centro Podemos virar Um grupo de amigos Um CTG Uma associação Uma igreja Que tem Muita agenda Muitas festas Muitas coisas Porém O que nos une Não são as coisas Mas é ele É ele que nos une É ele que Que torna Nosso coração Indiviso A comunidade De fé Tem que ser Uma comunidade Que celebra Que reza Que dobra os joelhos Se a pastoral Se a pastoral familiar Na sua Na sua Diocese Não faz Uma adoração Eucarística Não faz Não participa Da santa missa Não celebra Onde que está a fonte Não vai ter fonte A fonte Fica nós mesmos E daí nós morremos Pra frente Sendo assim Olha que bonito Essa proposta Que está na Amores Letícia Número 71 Deus se revela Com traços Familiares Quando nós Estamos em comunhão Entre nós Quando a família De vocês Está unida Quando nós Rezamos Quando nós Fazemos um congresso Nós temos aqui A experiência Trinitária De um Deus Que nos reúne E tornamos Um sinal Vivente Atuante Caminhando Deus não parou Na história Ele continua Caminhando Pelos nossos Passos Ele continua Atuando Pela nossa Vida Pela nossa Organização Pra frente Vamos ler juntos O matrimônio O cristão Homem e mulher Vocês aqui presentes Na união De vocês Deus expressa Quem ele é É tão profundo isso É difícil até Pra gente expressar Em palavras Quando Nós não estamos falando Só Do plano de Deus Que aconteceu No momento Da história 2023 Anos atrás Quando ele morreu Na cruz Não é só um evento Existe Existe Em cada sim De um casal Que se une Se abre Pra vida Se coloca Nas mãos De Deus Neste sim Existe uma Transparência De quem é Deus Em nosso Meio Portanto Poderíamos dizer Que o maior Sinal de amor De Cristo Com a igreja Se dá No sacramento Do matrimônio Como é que nós Não vamos cuidar Da pastoral familiar Como é que nós Não vamos cuidar Dos casais Como é que nós Não vamos fazer Um processo Permanente De formação Desses casais Que vão se casar Vão receber O sacramento Como é que nós Vamos descuidar Disso aqui Não dá pra Não dá pra pensar Nesse sentido Com um cursinho De final de semana Gente Não dá pra pensar Nesse sentido De só regularizar Os casais Ah, eles já estão Casados Vamos só regularizar Se eles não Entenderem O que significa Este sinal De amor Nós vamos Estar fazendo Eu diria assim Até uma Um descrédito Ao sacramento Quanto mais Nós cuidamos Mais valor Tem Quanto mais Nós vamos Terceirizando isso Jogando pra outros Vocês sabem Que hoje Tem até Grupos especializados Em fazer casamentos Você pode Contratar um grupo Vai lá Casa Então A sociedade Captou Nessa Nessa área Um meio Econômico Interessante Eles sequestraram O nosso Sentido E hoje Dominam Sobre A cultura Do casamento Quem tem Que defender Isso Quem tem Que cuidar Somos Nós Então Vamos tirar Da cabeça Essa coisa De ter que Fazer tudo Rápido Ter que Resolver O problema Das pessoas Ter que Ajudar Para que a pessoa Faça uma festa Bonita Não é isso mais Não pode ser mais isso Nós estamos Cuidando De uma coisa Sagrada Por isso É sacramento E não só De um sacramento Que representa Um sim Da pessoa Um amor Mas algo Que Cristo Precisa Se revelar E continuar Se revelando Por esse amor Que gera vida É pelo matrimônio Que nós temos A continuidade Do plano Da salvação Ou nós Assumimos isso Com seriedade Vamos ser criticados Pode ter certeza Mas nós vamos Poder dizer Olha Fizemos a nossa parte Nós cuidamos Daquilo que é sagrado Porque às vezes A gente está cuidando De tantas outras coisas Que não são sagradas Dando tanto valor Para outras coisas Que não são tão importantes E esquecemos Que a nossa missão Dentro da igreja É cuidar disso Que aqueles Que vão dizer sim Um ao outro Saibam O que estão fazendo Saibam O que estão fazendo Para frente Na família Como numa igreja Doméstica Diz a lumengência Número 11 É aqui E também o catecismo É aqui Que se aprende A tenacidade E alegria Do trabalho O amor fraterno O perdão generoso Sempre renovado Sobretudo O culto divino Pela oração Pelo oferecimento Da própria vida Se nós perdermos Isso aqui Nós vamos Tornar O casamento Uma coisa Só social Sem valor E que daí Pode trocar Vender Comprar Negociar Então Será se a gente Pode negociar Com o amor fraterno Será se a gente Pode dizer Que o perdão generoso É só de vez em quando Será se a gente Pode dizer Que renovar Uma fidelidade Entre um casal É coisa do passado A gente pode dizer isso Pois o mundo diz isso E infelizmente Alguns católicos Cristãos Entram nessa conversa E aí a gente Vai desqualificando O valor do sacramento Se tem alguém Que tem que cuidar disso É a pastoral familiar Vocês estão Num momento Em que a família Em crise Precisa ser cuidada Nós estamos Sendo chamados Para isso E aí começa O nosso Pés a caminho Para frente E os pés A caminho São pés Que vão Doer Vão sentir Pedra Vão sentir Espinho Eu trouxe Essa foto Aqui Eu não conheço Esse casal E trouxe Essa frase Vamos ler juntos A verdade E o que o mundo diz Se eu não sou feliz Eu não quero mais Se eu não tenho prazer Eu não quero mais Se eu não posso ser livre Fazer o que eu quero Eu não quero mais Então o mundo vive Um sentimento De Mimo Exagerado Que todo mundo Só quer o prazer Só quer a alegria Só quer As benesses E ninguém mais Está disposto A fazer sacrifício Por ninguém Nós temos que mostrar O diferencial Nosso caminho De fidelidade No matrimônio É diferente Se você quer casar Na igreja católica Você tem que entender Aquela frasezinha bonita Que um diz Para o outro Vamos lá Eu te recebo Por minha esposa O meu esposo Te prometo Amar-te Na Na tristeza Na saúde Ou na Todos os dias Da minha vida Então Gente Como é que não vai ter Sacrifício nisso? Ou você entende O que você está dizendo Ou vai virar Uma brincadeira Você sabe que agora Alguns matrimônios Eles até escrevem As palavras Que eles querem Um para o outro Essas palavras Que nós acabamos De dizer Deixaram de ser Sagradas Para muitos casamentos Porque elas Não interessam mais Aí você faz Um outro discursinho Cheio de Merelas E plumas E paetês Eu trouxe aqui Essa situação Aconteceu Há duas semanas Atrás A Maria Olália Está com câncer Terminal E os dois O maior sonho Dos dois Era um casar Na igreja E nunca tiveram Oportunidades Era já um casal Estavam juntos Há muito tempo E um amigo Ela era uma amiga De infância E um amigo De um amigo Que é amigo Dela também Me ligou E disse No Ricardo Tem como dar um jeito O que seria possível É claro Liguei para o bispo Do local Encontramos O padre De onde eles moravam E começamos A conversar E eles fizeram Eu quero dizer isso Para vocês entenderem Que a gente Não brinca com tesouro Com coisa sagrada Eles fizeram Acompanhamento Personalizado Vocês acreditam Que eu não podia dizer Não Imagine Já está morrendo Já vai Não Casa logo Com coisas sagradas A gente não pode fazer De qualquer forma No hospital O casal foi Fez um encontro personalizado Dentro das possibilidades E Na semana passada Eles me mandaram As fotos Os vídeos Eu tirei vídeos aqui Fotos do vídeo Então o padre celebrou Ela veio De Maca Para dentro Da capela Do hospital E os dois Se casaram A sobrinha Tocou flauta Até o último Suspiro O que é sagrado Tem que ser respeitado Então eu gostaria De trazer isso Para vocês Porque vocês Abracem Isso que arde O coração Gente Nunca deixar De dar esperança Para as pessoas Nesse momento Talvez ninguém Pensava que isso Poderia acontecer Claro que pode Se há amor Se há entrega E ele Cuidou dela O tempo todo Em casa Agora realmente Ela está hospitalizada E a qualquer momento Ela pode partir De fato Nós fizemos Uma experiência Aqui em Rio Grande A Regina E o E o Paulo Estão aí A Regina e o Paulo Eles também Ele estava com câncer Bem severo Era sonho De eles casarem Já tinham três filhas Regina e o Paulo Foram na casa deles Fizeram acompanhamento Conseguimos fazer Um matrimônio Foi assim Especial E acho que um mês Depois Dois meses depois Ele veio a falecer Por que a gente Vai deixar isso De qualquer jeito? E a alegria Do casal E eu digo Esses casais Que estão em situação Mais Mais delicada Mas E os nossos casais Que tem saúde Que tem disposição É melhor ainda? Nós temos mais tempo? Nós temos mais Será que a gente Precisa estar no leito Da morte Para valorizar As coisas de Deus? Então Deus está nos dando Esse tesouro Já agora Trazer isso Como a nossa Maior preciosidade Qual é o casal Que não se sente feliz De ser valorizado No seu processo De maneira personalizada Todo mundo se sente feliz Então Está mais do que Na hora De nós Entendermos Que esse sonho De receber o sacramento Ele não se refere Só A um A um desejo carnal A um Um evento social Mas ele tem que estar Imbuído Do mesmo sacrifício Da cruz Da mesma entrega Seja em qualquer hora For Isso é bonito Isso arde o coração Isso é amor Para frente E claro Não deixar jamais De nos envolvermos Com quem precisa Quantas famílias Estão em situação De vulnerabilidade Quantos casais Que estão em situação De problema Alcoolismo Droga Dentro de casa As mais variadas Situações Eu tenho visitado Agora lá em Brasília Tem a A maior favela Da América Latina Está em Brasília E eu fui celebrar Numa Numa igreja lá E é impressionante Assim Tem o período Que você pode O horário Não entra Qualquer pessoa Imagine Rio de Janeiro São Paulo Que também tem Essas situações Conversando com o Pátio Como é que você vai fazer O encontro personalizado Lá numa favela E já estão Se organizando Para isso Porque quando é de Deus Não tem Barreiras geográficas Não tem Limites Porque Deus Vai conduzir Só nós Não podemos ter medo Nós temos que entender Que sempre é possível Para frente Enfim Família É o santuário Da vida E dos valores Então o nosso coração Arde de paixão Por tudo O que Deus vai dando Na nossa vida Tudo é sagrado Agora Como é que nós vamos Cuidar desse sagrado Isso é trabalho Da pastoral familiar Esse é o nosso pé A caminho Agora Que nós vamos ter que construir É sair daqui Com propostas concretas Para cuidar Das nossas crianças Para cuidar Das nossas famílias Para cuidar Da educação Dos nossos filhos De corações Indivíduos Que estejam Envolvidos De coração e alma Que amem a igreja Que façam Porque acreditam Esse é o pé A caminho O caminho Não está pronto O caminho Não está definido Somos nós Mas o Rio Grande do Sul Pode assumir Essa proposta Com força Ou pode deixar Que outros assumam Sempre existem Dois caminhos A pergunta Que eu vou dizer Aqui é essa Qual o caminho Que nós vamos querer Para o Rio Grande do Sul Qual o caminho Que a pastoral Familiar Vai assumir Para o Rio Grande do Sul Qual é o cuidado Para as coisas sagradas E para ir finalizando Já terminando A minha fala Eu quero que você Passe Mais uma Vamos lá Não passa mais Esse é o último Então está bom Deixa aí Acho que o último Era muito obrigado Corações ardentes Pés a caminho Que O próprio Deus Possa Estabelecer Sua casa Aqui No Rio Grande do Sul E torne Este regional Um grande santuário Da vida E do amor Amém Agora vocês entendem Por que a gente Se emociona E por que a gente Não queria emprestar Vocês entenderam agora? Por que que Rio Grande Por que que Rio Grande Ficou assim Meio órfão Quando ele foi embora? Eu quero agradecer Imensamente Esse momento aqui Também é um momento De nostalgia Para mim De muita emoção Mas eu quero aproveitar Esse momento Antes de nós Darmos continuidade De acolher O nosso querido Arcebispo Dom Jacinto Bergman Por favor Dom Jacinto Primeiro Porque eu tenho Muito a agradecer A Dom Jacinto Por tudo que ele fez Comigo A acolhida Que ele me deu Desde o início E segundo Porque Dom Jacinto Além de ser Esse Esse homem Que Conhece Bem a região Cuida De todos nós Ele é o Metropolita Ele também Ama a família Tem se dedicado Tem se interessado E a sua presença Aqui para nós É muito importante Porque Sela É um sonho Que nós tínhamos Ontem Dom Cleonir Também estava aí Rio Grande Bagé E Pelotas Para iniciar Esse grande trabalho Também Em prol das famílias Então Sua presença Aqui para nós É um presente De Deus Nós sempre Dizíamos Que a nossa Província É a mais unida Do Rio Grande do Sul Agora Com Dom Ricardo Em Brasília É a província Mais unida Do Brasil Mas eu estava pensando Vindo para cá No meio De um programa Pastoral Cheio De final de semana Que eu fui me envolvendo E quando veio O congresso Eu aí Vi que só sobrava Esse tempinho Antes do meio dia E Pensava Vale a pena Ir até Rio Grande Aí logo Me veio a resposta Vale a pena Porque temos Que apostar Na família Se vocês Vieram De tantos Lugares Das nossas Dioceses Dioceses Do Rio Grande do Sul É porque Vale a pena Apostar Na família Se o Dom Ricardo Vem lá de Brasília Porque ele Aposta na família Embora Matando um pouco De saudades Então É verdade Que o Dom Ricardo falava Dom Cleonir E eu Nós já sonhávamos E vamos continuar Sonhando Para uma pastoral Familiar Forte Na nossa província Para que ela seja Unida também Em torno da família Não só A mais unida Do Rio Grande do Sul E não só A mais unida Do Brasil Mas também Com a pastoral Familiar Amém 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 Então Dom Ricardo É com coração Ardente Que a gente Vai chamar O Silvio A Selma Para lhe dar Uma lembrança Do encontro Que o senhor Leve para Brasília Com muito amor E carinho Para não esquecer De nós Pessoal Agora a gente vai Encerrando O nosso encontro Que pena Mas vem o momento Mais festivo Agora Que é A celebração Da Santa Missa Então assim A gente vai pedir Para os guris Irem animando Porque vai ser montado Aqui no palco Quem quer ir ao banheiro Quer tomar uma aguinha Agora é o momento Que daqui a pouco A gente vai estar Com o próprio Cristo Aqui Que é o motivo De todo esse congresso Tá bem? Vem, vem, vem Espírito Santo Transforma minha vida Quero renascer Vem, vem, vem Espírito Santo Transforma minha vida Quero renascer Quero abandonar-me Em teu amor Encharcar-me em teus rios Senhor Derrubar as barreiras Do meu coração Quero abandonar-me em teus rios Encharcar-me em teus rios Encharcar-me em teus rios Derrubar as barreiras Do meu coração Vem, vem, vem Espírito Santo Transforma minha vida Quero renascer Quero renascer Vem, vem, vem Espírito Santo Transforma minha vida Quero renascer Quero abandonar-me em teu amor Encharcar-me em teus rios Senhor Derrubar as barreiras Em meu coração Quero abandonar-me em teu amor Encharcar-me em teus rios Senhor Derrubar as barreiras Do meu coração Então Vem, vem, vem Espírito Santo Transforma minha vida Quero renascer Vem, vem, vem Espírito Santo Transforma minha vida Quero renascer Quero renascer Quem pode assust ar aFunnième Pre прогrocínio Vem, vem Espírito Santo Evening Serau Supporta Magícia Tchau, tchau. 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 Sou o teu que ver, eu me vendo a tua voz, quero me submeter, quero conhecer teus planos. Espaços que dei sem você, só me fizeram fracassar, o tanto que eu já chorei, me arrependo dos meus planos, sem ti nada posso fazer, onde eu posso ir, se o certo eu procuro, só irá por tua voz, os meus passos são teus, no meu próximo mundo tudo é teu. Se não for assim não me deixe, tome a mão para ti, fecho os olhos e confio em ti, leva-me Senhor, os meus passos são teus, no meu próximo mundo tudo é teu. Se não for assim não me deixe, tome a mão para ti, fecho os olhos e confio em ti, leva-me sei go. Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecoste E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecoste E enche-me de novo Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecoste E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecoste E enche-me de novo E enche-me de novo Eu navegarei Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Convido a todos, então, para nos fazer a oração do 20º Congresso da Pastoral Familiar Senhor nosso Deus Que nos chamastes à vida Para sermos imagem e semelhança do vosso amor Queremos transformar nossas famílias Em santuário de vida plena Lugar consagrado Onde brotem vocações generosas Para a vossa Igreja Abençoai o caminho da Pastoral Familiar Em todo o Rio Grande do Sul Que nosso coração Que nosso coração possa arder de amor O amor e a paz Que brotam do vosso coração misericordioso Maria Maria Estrela da Evangelização Interceda por todas as famílias São Pedro Proteja todos os lares Igrejas domésticas Tudo isso vos pedimos Amém 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 Eu vou deixar-me guiar e me abandonar com o Teu querer Preciso fazer a Tua vontade minha vida Eu vou deixar-me guiar e me abandonar com o Teu querer Preciso fazer a Tua vontade minha vida Para onde eu irei, em quem me apoiarei Para onde eu irei, em quem me apoiarei Eu seguirei, eu irei aonde for Senhor Eu seguirei, eu irei aonde for Senhor Tua graça me basta, Teu amor me sustenta Tua graça me basta, Teu amor me sustenta Eu seguirei, eu irei aonde for Senhor Eu seguirei, eu irei aonde for Senhor Tua graça me basta, Teu amor me sustenta Tua graça me sustenta Teu amor me sustenta Tua graça me sustenta Ele nos coloca com os pés a caminho Tua graça me sustenta Tua graça me sustenta Tua graça me sustenta Ó Cristo, que viestes chamar Os pecadores de coração contrito Tende piedade de nós Tende piedade de nós Misericórdia Ó Cristo, misericórdia Senhor, que intercedeis Por nós Junto do Pai Das misericórdias Tende piedade de nós Tende piedade de nós Misericórdia Misericórdia Senhor Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Glória a Deus das alturas E paz na terra Os homens por ele amados Senhor Deus Rei dos céus Deus Pai Todo-Poderoso Nós vos louvamos Nós vos bendizemos Nós vos adoramos Nós vos glorificamos Nós vos damos graças Por vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo Filho de Gênito Senhor Senhor Deus Cordeiro de Deus Filho de Deus Pai Nós que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Vós que tirais o pecado do mundo A agulha em nossa súplica Vós que estáis à direita do Pai Tem de piedade de nós Só vós sois o Santo Só vós o Senhor Só vós o Altíssimo Jesus Cristo Como o Espírito Santo A glória de Deus Pai Como o Espírito Santo A glória de Deus A glória de Deus Pai Amém 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 Oremos Deus do Universo Fonte de todo bem Derramai em nossos corações o vosso amor Estreitai os laços que nos unem convosco para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nossa sede de Deus é saciada ao ouvirmos com atenção a sua palavra. Esta nos compromete com o seguimento de Jesus, no qual aprendemos a empenhar a vida no cumprimento do que é a vontade do Pai. Leitura do livro do profeta Jeremias. Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Foste mais forte, tiveste mais poder. Tornei-me alvo de risão o dia inteiro. Todos zombam de mim. Todas as vezes que falo, levanto a voz, clamando contra a maldade e invocando calamidades. A palavra do Senhor tornou-se para mim fonte de vergonha e de chacota o dia inteiro. Disse comigo, não quero mais lembrar-me disso, nem falar mais em nome dele. Senti, então, dentro de mim, um fogo ardente a penetrar-me o corpo todo. Desfaleci, sem forças para suportar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A minha alma tem sede de vós, Como a terra sedenta, ó meu Deus. A minha alma tem sede de vós, Como a terra sedenta, ó meu Deus. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus. Desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, Minha carne também vos deseja, Como terra sedenta e sem água. A minha alma tem sede de vós, A minha alma tem sede de vós, Como a terra sedenta, ó meu Deus. Venho assim contemplar-vos no templo, Para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, E por isso meus lábios vos louvam. A minha alma tem sede de vós, Como a terra sedenta, ó meu Deus. Quero, pois, vos louvar pela vida, E elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, Como em grande banquete de festa, Cantar a alegria em meus lábios, Ao cantar para vós, Ao cantar para vós, Meu louvor. A minha alma tem sede de vós, Como a terra sedenta, ó meu Deus. Para mim foste sempre um socorro, De vossas asas a sombra eu exulto, Minha alma se agarra em vós, Com poder vossa mão me sustenta. A minha alma tem sede de vós, Como a terra sedenta, ó meu Deus. A minha alma tem sede de vós, Como a terra sedenta, ó meu Deus. A minha alma tem sede de vós, Como a terra sedenta, ó meu Deus. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Pela misericórdia de Deus, Eu vos exorto, irmãos, A vos oferecerdes em sacrifício vivo, Santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com o mundo, Mas transformai-vos, Renovando vossa maneira de pensar e de julgar, Para que possais distinguir o que é da vontade de Deus. Isto é, o que é bom, o que lhes agrada, O que é perfeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Que o Pai do Senhor, Jesus Cristo nos dê, Do saber, do saber, do saber o Espírito. Conhecemos assim a esperança a qual Dois chamou coberança. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco. Ele Sá, aleluia, amém e de nós. Proclamoção do evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a Vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço porque não pensas coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos Se alguém quer me seguir, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e me siga pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la e quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus é o nosso alimento Que bênção, que presente recebemos neste momento de ouvir o que Deus quer nos dizer E esse alimento sacia a nossa sede Salmo 62 A sede que nós temos de Deus Nós precisamos, é a nossa natureza Dele viemos e para ele vamos retornar Não tem como desvincular Nós podemos dar a volta no mundo Procurar qualquer coisa que nos sacie verdadeiramente Não vamos encontrar Porque Deus é a única fonte que pode saciar esta sede da verdade E há uma verdade revelada nas escrituras hoje para nós Qual é a verdade? A verdade está ali com o profeta Jeremias Seduziste-me, Senhor Me atraiu Deus nos atrai Deus nos leva até ele Em algum momento da nossa vida Nós vamos ter esse encontro mais forte Mais verdadeiro Mais claro Talvez alguns momentos mais tensos Outros de crise Não sei qual é o momento Em que Deus vai estar falando mais forte no seu coração Não sei Mas Jeremias expressou essa verdade Ele sentiu esta sedução Esta força que vem do alto E ele precisava disso Era o momento que ele estava mais enfraquecido As pessoas estavam gozando dele Tirando chacota Caluniando E ali Ele não sentiu-se sozinho Arder o coração Na verdade essa foi a experiência de Jeremias Ele sentiu Que no momento de maior fraqueza dele Deus estava ao seu lado E que todo mundo O desprezava Mas Deus o amava Essa é a força que arde o coração E que depois que nós entendemos isso Pode vir o que vier Qualquer tempestade Qualquer dificuldade Podem nos desprezar Ora Não foi isso que aconteceu com os primeiros apóstolos? Com os primeiros cristãos? Se sentiram tão atraídos Por essa experiência que fizeram Que deram a vida A nossa fé nasceu No sangue dos apóstolos No sangue dos mártires Numa entrega total dos primeiros cristãos Que entenderam O verdadeiro sentido de tudo E Jeremias expressa Exatamente essa força de um Deus que entra É um fogo ardente E que às vezes a gente não consegue nem suportar Isto é É difícil de entender Os grandes projetos que Deus tem na nossa vida E ele tem Por isso essa sede E essa experiência Vai agora para um segundo passo Deus se revela Deus nos atrai Porque dele viemos Para ele retornaremos Mas ele exige de nós uma mudança Segunda leitura É preciso renovar a nossa maneira de pensar É preciso mudar o nosso modo de julgar É preciso distinguir o que é certo e o que é errado Se não houver esta conversão Nós vamos ser aqueles que falam da boca para fora Não são corações ardentes São corações de pedra Frios Calculistas Julgam os outros Se acham melhores Longe de nós Que a pastoral familiar Se ache melhor que qualquer outro Movimento Grupo Longe de nós Que a pastoral familiar Se ache a dona do pedaço Nós somos servidores Nós amamos a família E a família está sempre a serviço Assim como o pai Está sempre disposto Para cuidar do filho A mãe sempre disposta Para cuidar do filho O avô A avó O tempo todo A família é Um cuidando do outro Há um serviço Permanente e constante Na família Que não se apaga E é esse sentimento Que Deus quer de nós Uma mudança Para sair desse egoísmo Eu quero para mim Eu mando Eu digo Eu exijo Eu sou dono da bola Não Isso não é de Deus A grande experiência Da miserere cordis Quer dizer Um coração vazio Pobre Simples É porque a gente Tem que se esvaziar Para que Deus nos preencha Das coisas dele Dos sonhos dele Do amor que ele tem E isso exige mudança Exige conversão Então nada Nada de se acomodar Nada de dizer Sempre foi assim Nada de achar Tem que ser desse jeito Vamos fazer a experiência De corações esvaziados Que são saciados Pela vontade de Deus Aí nós vamos entender O que é do mundo E o que é nosso O que é efêmero E o que é essencial Quando nosso coração Estiver esvaziado De nós mesmos Esse desapego Não é fácil Ainda mais no mundo Narcisista Que nós vivemos Agora Quando fazemos Essa experiência E só o fazemos Aí tem uma terceira Revelação hoje Só o fazemos Com sacrifícios A cruz Ele não prometeu Aplausos Não prometeu Sucesso Não prometeu Dinheiro Não prometeu Nada Que Possa se apagar O que ele nos deu Foi a vida eterna E aqui está A experiência De Pedro Não senhor O senhor não pode sofrer É nós Nós o tempo todo Estamos dizendo isso Às vezes o tempo todo Nós estamos negando A nossa própria fé cristã Quando nós desacreditamos Naquilo que é mais Fundamental E importante Aceitar a cruz Aceitar o sacrifício Aceitar a dor Aceitar a doença Aceitar o outro Aceitar o inimigo Aceitar não ser aceito E quando nós nos libertamos Desse sentimento Egoísta Que quer tudo Para nós Essa cruz Ela vem Como sinal De purificação De perdão De amor Porque é um É um doar Ele se entregou Para nós Ele se deu Nosso Deus Se deu inteiramente Para nós E esta cruz É o sinal Da pastoral familiar Que vai mostrar Que o amor Está intimamente Intrinsecamente Inevitavelmente Essencialmente ligado A cruz Ao sacrifício Não existe amor Sem sacrifício É um sinal De contradição No mundo de hoje O mundo não diz isso Ele diz ao contrário Quero amar Sem sacrifícios Quero amar Para beneficiar O meu ego O meu psicológico O meu afetivo A sede Que o mundo tem Hoje É É sede De carência afetiva E todo mundo Quer preencher Essa sede De carência afetiva Mas a sede Que nós temos É de Deus Não é de nós mesmos Essa é a nossa É a nossa caminhada Esse é os nossos pés A caminho Nós mostrarmos Ao mundo Que tem algo Muito mais importante Do que nós mesmos Tem algo Muito mais essencial Do que os nossos sentimentos Do que as nossas Carências afetivas Que é um amor Total Que o próprio Deus O fez Por primeiro Ele Por primeiro Nos amou Três lições Vamos sair daqui Portanto Primeiro Experiência Deus se revela E vem até nós Seduziste-me Senhor Ele vem Ele está aí Estamos atentos A isso Essa Aproximação Essa experiência Nos transforma Eu tenho que mudar O meu modo De pensar De viver De agir Porque eu tenho Que me configurar A este Cristo E para fazer isso O caminho Que ele fez Passar pela cruz E chegarmos A ressurreição Amar Com o sacrifício E Experimentar A vida eterna Já aqui Nesta terra Quando nós amamos Verdadeiramente Lá na família Lá na comunidade A igreja Nós então Antecipamos Este reino E ele começa A ser Aqui Vivido Entre nós O que um dia Viveremos no céu Que nosso Senhor Nos ajude A carregarmos A nossa cruz E a amarmos Mutuamente Uns aos outros Como ele Nos amou Assim seja Amém Creio Em Deus Pai Todo-Poderoso E a dor Dos céus E a terra E em Jesus Foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sobre o pão Sobre o laço Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou O terceiro dia Subiu Aos céus Que está Sentado A direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há De ajudar As vivas E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na missão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida Eterna Amém Caríssimos Irmãos e irmãs Supliquemos Ao Senhor Que inspire As nossas orações E nos faça Sentir sede De Deus Como terra Ressequida E sem água Pedindo Senhor Atendei A nossa prece Senhor Atendei A nossa prece Para que os Bispos Os presbíteros E os diáconos Busquem apenas No Senhor A sua glória E não se envergonhem Da cruz Do Salvador Oremos Senhor Atendei A nossa prece Para que os Chefes Dos povos E nações Respeitem A dignidade De toda Pessoa humana Rica ou pobre Honrada Ou desconhecida Oremos Senhor Atendei A nossa prece Para que os Fieis Não se conformem Com este mundo Mas se deixem Transformar Pelo Espírito Deus E da palavra Nosso Senhor Amém Neste ofertório Pessoas irão passar No meio da assembleia Façamos a nossa oferta Com alegria Cantamos As coisas Que o mundo ofereceu Me impediram Me impediram de te encontrar De ver que a vida é só em ti Mais Ouvieste Me tocastes Bem no fundo Do meu coração Ensinaste a te amar Oh Jesus Receba então A minha vida Receba as coisas Que de ti Me afastam Pois só em ti Quero viver Oh Jesus Receba então A minha vida Receba as coisas Que de ti Me afastam Pois só em ti Quero viver Agora Que o meu coração É teu Quero sempre te louvar Tua vida Transbordar Para Que mais gente Experimente Teu amor Nos transformando Tua mão A nos tocar Oh Jesus Oh Jesus Receba então A minha vida Receba as coisas Que de ti Me afastam Pois só em ti Quero viver Orar Irmãos e irmãs Para que este sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Ó Deus O sacrifício Que vamos oferecer Nos traga sempre A graça Da salvação E vosso poder Leve a plenitude O que realizamos Nesta liturgia Por Cristo Nosso Senhor O Senhor Esteja convosco Ele está no meio Corações ao alto Nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo e necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus eterno E todo poderoso Por Cristo Senhor nosso Nascendo Na condição Humana Renovou Inteiramente A humanidade Sofrendo A paixão Apagou Nossos pecados Ressurgindo Glorioso Da morte Trouxe-nos A vida eterna Subindo Triunfante Ao céu Abriu-nos As portas Da eternidade E enquanto Esperamos A plenitude Do vosso reino Com os anjos E santos Nós vos aclamamos Cantando A uma só voz Santo 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 Senhor Deus Do Universo O céu E a terra Proclamam Vossa glória Osana 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 Nas alturas Bendito é aquele Que vem em nome do Senhor Bendito é aquele Que vem em nome do Senhor Osana 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 Nos alturas Osana Osana Nas alturas Na verdade Vós sois santo a Deus Do universo E tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, das vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereçam em toda parte do nascer ao pôr do sol um sacrifício perfeito. Por isso, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças, este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, nosso administrador, Padre Gil, com os bispos do mundo inteiro e o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, a todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Amém, amém, amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, Pai, dai-nos hoje vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, o Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Ordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, Tende piedade, piedade de nós. Ordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, Tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, Mas dizei uma palavra e serei salva. Podemos sentar? Jesus quis mostrar aos seus discípulos que devia muito sofrer. Pela cruz, perpassa o seu caminho, Mas ao terceiro dia, ressuscitará. Quem quiser me seguir, Renuncia a si mesmo e me siga, Tome a sua cruz, pois no fim, Sua vida irá encontrar. Que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, Se vier a perder sua vida. Não há santidade, sem renúncia, Mas a paz se terá feliz, então será. Quem quiser me seguir, Renuncia a si mesmo e me siga, Tome a sua cruz, Tome a sua cruz, pois no fim, Sua vida irá encontrar. Quem quiser me seguir, Renuncia a si mesmo e me siga, Tome a sua cruz, Tome a sua cruz, pois no fim, Sua vida irá encontrar. Tome a sua cruz, Tome a sua cruz, Deixa Deus sonhar em ti Deixa, deixa Deus sonhar em ti Não tenhas medo É Deus que em ti Deixa Deus sonhar em ti Deixa, deixa Deus sonhar em ti Não tenhas medo É Deus quem te segura Segue a lei Segue a lei Segue a lei Segue a lei Verás um caminho difícil demais Verás tempestades que te assustarão Mas quando o sonho é de Deus Ninguém destruirá Se ele prometeu também cumprirá Tenha paciência e saiba esperar O melhor de Deus virá Segue a lei 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 Deixa Deus sonhar em ti Deixa, deixa Deus sonhar em ti Mantenhas medo É Deus que te segura Deixa Deus sonhar em ti Deixa, deixa Deus sonhar em ti Mantenhas medo É Deus que te segura Verás um caminho difícil demais Verás tempestades que te assustaram Mas quando o sonho é de Deus Ninguém destruirá Se lhe prometeu Também cumprirá Tenha paciência E saiba esperar O melhor de Deus virá Segue a lei 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 Oremos Restaurados a vossa mesa Pelo pão da vida Nós vos pedimos a Deus Que este alimento da caridade Fortifique os nossos corações E nos leve a vos servir Em todos os nossos irmãos e irmãs Por Cristo nosso Senhor Amém Só um avisinho rápido Gostaria de pedir que todos Ao terminar as solenidades Aqui de encerramento do nosso congresso Nos dirigíssemos para a entrada do CC Mar Para tirarmos a foto oficial Antes do almoço Bem rapidinho Para vocês poderem pegar a estrada Em nome do nosso regional Primeiramente quero agradecer A cada um A cada uma Que tirou esse tempo Para se fazer presente Nesse nosso congresso Sabemos que Todos nós temos Ocupações Temos envolvimento Mas Tenho certeza que voltamos Para O nosso trabalho Para as nossas comunidades Reanimados Dispostos A partilharmos A convivermos Uns com os outros E divulgarmos Cada vez mais Esta bonita caminhada Da pastoral familiar É ou não é? É Um pouquinho Tá bom Tá bom Bom por aí Mas de uma maneira Muito especial Nós queremos também Agradecer A presença De Dom Ricardo Sabemos das grandes Ocupações E funções Que desempenha agora Mas que reservou Um momento Também na sua agenda Para estar Aqui conosco Claro Não teria como Não é Dom Ricardo Deixar que o coração Falasse mais forte Mas foi um momento Também bonito Que a comunidade Aqui de Rio Grande Pode manifestar Todo O carinho Que sente Pela tua pessoa Pelo trabalho Que aqui realizou Então mais uma vez O nosso muito obrigado Pela presença Pelo incentivo Pelo testemunho Aqui Entre nós Mas também Não menos efusivo Nós devemos agora Agradecer A toda a equipe Que organizou Esse congresso Quero A pessoa do Padre Gil Administrador aqui E toda a equipe Que se envolveu Em nome desta equipe Nós Que tivemos assim Esse contato Mais presente A pessoa do Silvio E da Selma E da Selma Todos os outros Que se envolveram Recebam O nosso carinho O nosso obrigado Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que vocês perderam Muitas noites De sono Mas Saímos daqui Com alegria Porque percebemos Que tudo andou Tão bem Obrigado Obrigado mesmo Pelo empenho De vocês Pela doação Pela dedicação Por apostarem Que vale a pena Nós lutarmos E defendermos assim A nossa família Que Deus abençoe Recompense A cada um de vocês Convido vocês dois Então Silvio e Selma Venham aqui Dirijam Uma palavra Diriam uma palavra No meio de tudo isto Que foi acontecendo Nesse nosso congresso Agradecemos Suas palavras Dom Bertilo Agradecemos A presença De todos E agora Enquanto A missa acontecia Eu recordava Do último congresso Lá em Santo Ângelo E eu estava Bem tranquila No meio do povo Na missa E começou Um zum 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 Que o próximo congresso Seria em Rio Grande E eu disse Capaz Nós nem tínhamos equipe Nós nem tínhamos Pessoas Para formar Uma equipe Da pastoral familiar Era o primeiro congresso Que nós participávamos E aí de repente O Padre Edson Anuncia Assim Chegou a me dar Uma coisa Sabe Eu fiquei muito nervosa Eu olhei para o Dom Donizete Mas como A gente não sabia de nada E o Dom Ricardo Dava risada Aquele sorriso largo Vai ser em Rio Grande E então Aconteceu A partir daquele momento Tudo se Foi acontecendo E foi sendo construído Pela graça de Deus E chegamos aqui Com falhas Com dificuldades Mas chegamos aqui Então nós queremos agradecer A cada um de vocês Que confiou em nós Agradecer imensamente A presença do Dom Ricardo Porque ele que nos colocou Nesse desafio E aí nos deixou Por um momento E hoje Encerra oficialmente Essa participação Aqui na nossa diocese De uma forma Muito significativa Ainda tem a ordenação Dos novos diáconos Mas conosco Pastoral familiar Diretamente Ele encerra Aqui nessa missa Então a gente está Muito emocionado E quero agradecer A cada um de vocês Foram Cinco anos Desde aqueles Momentos lá em Santo Ângelo E nós não imaginávamos Que nós iríamos Passar por tantas Tantas coisas Que nós iríamos Aprender tantas coisas Com cada um de vocês Com o regional Foi uma experiência Muito importante Atravessamos uma pandemia Nós pensamos Em fazer o congresso Lá em 2021 Estávamos programando Para isso E tivemos que Transferir para 2023 E agora Estamos aqui Festivos Não do jeito Que a gente pensava A gente pensava Inicialmente Em uma coisa maior Porque iríamos juntar Com o jubileu Da diocese Mas A pandemia Não permitiu isso Deus quis Que fosse assim Então nós queremos Agradecer Primeiramente a Deus E depois a todos vocês Que estão aqui conosco Que nos auxiliaram E especialmente A equipe que a gente escolheu Eu não posso nominar 32 pessoas Mas Eu quero agradecer De coração A cada um de vocês A cada um daqueles Que trabalhou conosco Durante esse tempo Especialmente Dom Bertilo Especialmente Ao casal Juliano Que nos auxiliaram tanto Então Muito obrigado Parabéns Parabéns Vocês estão curiosos Para saber Onde vai ser O próximo congresso? Sim Mas nós não vamos Divulgar Então atentos Que nós vamos assistir Ah bom O pessoal tem que sair daqui Para vocês verem Onde é que vai ser O próximo congresso Mas atentos Vai sair O próximo congresso 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 Gostaram da escolha? Então, palmas! Convido, então, ao Padre Rodrigo, ao casal também lá de Santa Cruz, já estão vindo aqui, aos casais. Oficialmente, então, o Silvio e a Selma vão entregar a imagem para os casais de Santa Cruz, juntamente com o Padre Rodrigo, simbolizando que eles estão acolhendo esse nosso próximo congresso em 2026. Parabéns! Aceitamos com muita alegria em sediar este congresso e a diocese da Santa Cruz, da Cruz Redentora. É assim que Jesus deu esse significado importante para a nossa vida, quando assumimos também a cruz, como foi dito hoje, como seguimento a Jesus, que cada família possa seguir o crucificado ressuscitado. Portanto, Santa Cruz nos acolhe com alegria no próximo congresso da Pastoral Familiar. Muito bem, vocês viram que tinha spoiler, o evangelho de hoje já estava dizendo, não ia ser o novo congresso, tome a sua cruz e me siga. Vamos seguir para Santa Cruz, então. Então, parabéns e que Deus ilumine e fortaleça a todos. Podemos dar a bênção? Então, senhores bispos, venham, vamos dar a bênção juntos, que esta bênção se estenda a todos os nossos bispos que não puderam estar presentes, todas as dioceses, a Pastoral Familiar do Regional Sul 3. Vamos pedir pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, de São Pedro, que conduzem esta diocese, para que esta bênção chegue a todas as famílias e possa arder os corações e todos se colocarem com os pés a caminho para o reino de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai, Senhor, com a vossa vida e de paz que eles sempre vos acompanhem. Graças a Deus. Nós também temos um pequeno mimo para cada diocese, arquidiocese aqui presente. Gostaríamos, então, de chamar algum representante para receber esse mimo. Pode vir chegando. Nós temos aqui Pelotas, Bagé, Rio Grande, Santo Ângelo, Uruguaiana, Cruz Alta, Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Porto Alegre, Novo Hamburgo, Montenegro, Caxias do Sul, Rosório, Passo Fundo. Gostaríamos, agora, com a vossa vida e de paz que eles sempre vos acompanhem. Gostaríamos, agora, com a vossa vida e de paz que eles sempre vos acompanhem.